Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês essa botinha com orelhinha de coelhinho, gente. Olha que gracinha isso aqui, olha que fofucho que ficou. Bom meninas, essa botinha tem um tamanho aí de 9cm, serve aproximadamente de 0 a 3 meses, tá? Ainda não fiz ela maior e nem menor, mas vocês podem estar adaptando essa orelhinha em qualquer modelinho que vocês quiserem, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês, né? Então aí vocês podem usar a criatividade e tá colocando essa orelhinha em qualquer outro modelinho de sapatinho, tá ok? Então vamos lá pra lista de materiais. Bom meninas, eu ocupei a agulha 1.75, tesoura, tá? Eu vou estar utilizando linhas 100% algodão, texe 295 a 300. O sapatinho vai continuar do mesmo tamanho. Quanto mais, quanto maior for o número da texe, o sapatinho vai aumentando, tá? É, usar dois fios, se a linha tiver 145 ou 151, você usando dois fios, o sapatinho vai continuar do mesmo tamanho de 9cm, tá ok? É, utilizei aqui a etiqueta dentro do meu sapatinho, né? Quem faz as minhas etiquetas é a Cliques Etiquetas, está aqui na descrição desse vídeo, tá? Todas as minhas parcerias que eu falar, dos materiais que eu estiver usando, vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então presta bem atenção. Etiquetas, Cliques Etiquetas, tá ok? É, vamos tá, ó, coloquei palmilinhas. Essas aqui são as palmilinhas do recebido da Karina. Também está aqui na descrição. É, caso você não queira, você pode estar confeccionando a sua palmilinha. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima. É só você clicar que eu mostro como que faz palmilinha. Esse cadacinho é do recebido do Emílio, tá meninas? Vou estar mostrando ele aqui, ó. Eu não sei a referência dele, mas você pode estar printando e mostrando pro Emílio. Na hora, se você quiser comprar, ele tem 50 centímetros, tá? Se você não tiver condições de estar comprando por agora os cadastros, eu vou deixar aparecendo aqui o cadacinho que eu faço para os meus sapatinhos quando eu não utilizo os cadastros de recebido, ok? Misturinha para moldar. Essa misturinha serve para moldar o sapatinho e não para endurecer, tá ok? Essa minha não contém álcool, então vocês podem fazer a receita sem álcool, sem problema. Vai estar aparecendo aqui em cima, é só você clicar nesse que aparece que vai direto para a misturinha. Agora vamos falar aqui, meninas, dessa pelucinha aqui que eu coloquei. Caso você não tenha a pelucinha, mas você tenha aquela linha fofinha, que eu não sei o nome, ela é uma linha bem fofinha, né? Eu não sei o nome daquela linha, gente. Vocês que souberem, pode estar deixando aí no comentário até para mim poder saber para buscar para comprar. Se vocês tiverem essa linha, vocês podem estar passando em volta aqui ao invés de estar colocando essa pelucinha. Vai ficar fofinho do mesmo jeito, tá ok? E essa pelucinha foi do recebido do Emílio. O Emílio já me mandou três tipos de pelúcia. A pelúcia que eu utilizei para fazer a slime, slide, slime, sei, aquela sandalinha que tem uma parte fofinha, me mandou uma pelúcia que ela tem a parte de trás como se fosse uma espuma, mas a que eu utilizei para fazer esse acabamento foi essa pelúcia que parece que ela é um tecido. Olha como ela é bem flexível, tá? As outras não tem essa, como fala, não tem essa maciez aqui, tá? Olha esse outro. Ele me mandou em duas cores. Esse aqui que é um branco, né? Olha como ele é bem macio. Então, vocês podem estar tirando um print aí, ó, dessa pelúcia assim amassada, né? O Emílio está sabendo. Qualquer coisa, fala para o Emílio assistir o vídeo do coelhinho. Ó, ele me mandou nessa cor aqui e num pink, tá? Que aqui no vídeo parece ser um vermelho, mas é um pink bem forte. E aí, ó, para vocês verem, ele é bem flexível. Então, ele ficou fácil para mim estar colocando assim, né? É, eu vou estar mostrando no vídeo como é que eu coloquei. Então, é isso, meninas. Se vocês acharem também na sua cidade, olhem, ó, atrás dele é tipo tecido, ó, atrás, tá vendo, ó? Pode printar assim também para mostrar para o Emílio, para ele saber de qual é a pelucinha que estamos falando. Então, é isso, tá? Eu já frisei bem no material para vocês não terem dúvida na hora de estar comprando ou não se confundirem no material. Então, vamos lá trabalhar. Bom, meninas, então, vamos lá. Já estou aqui com a solinha pronta. Solinha de nove centímetros. Serve aproximadamente de zero a três meses, tá? Ó, para quem já sabe fazer, belezinha. Para quem ainda não sabe, vou deixar aparecendo aqui em cima. É só você clicar que vai direto para o vídeo da solinha. E aqui, meninas, eu já passei a carreira de ponto baixo relevo, tá? Para quem ainda não sabe fazer o ponto baixo relevo ou não conhece, eu vou deixar aqui para você clicar. Nesse vídeo lá, eu mostro todos os pontos básicos que uso para o sapatinho e também para fazer outras peças, tá bom, meninas? Caso você não queira fazer o ponto baixo relevo, tudo bem, você já pode começar o sapatinho sem essa carreira, subindo com os pontos altos, pegando somente a laçadinha de dentro, igual a Luar sempre faz no sapatinho dela, tá ok? Então, depois que eu já fiz a solinha, a carreira de ponto baixo relevo, caso você não queira, você vai iniciar com três correntinhas, né? Uma, duas, três, e vai fazer aqui uma carreira de ponto alto, tá? Ponto sobre ponto. Na verdade, eu vou fazer duas carreiras de ponto sobre ponto. Vou fazer aqui a primeira, tá? Aí, fecho na terceira correntinha, faço a segunda, fecho na terceira correntinha que eu iniciei aqui. Então, é o básico dos sapatinhos, tá ok? Que eu sempre faço, né, a maioria das vezes, e aí, pra você que não quer fazer o ponto baixo relevo, você vai pegando a laçadinha daqui de dentro, tá? E fazendo ponto sobre ponto. Lembrando, essa solinha tem 70 pontos, tá ok, meninas? Vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Bom, meninas, já fiz aqui as duas carreiras de ponto alto, ponto sobre ponto, tá, ó. Agora, nós vamos fazer já a parte onde já tem diminuição. Então, eu vou iniciar aqui com três correntinhas. Uma, duas, três. Eu já vou contar, porque ela já equivale a um ponto alto. E vou fazer uma sequência de 23 pontos altos, tá? Vou fazer o meu aqui e volto pra continuar. Prontinho, meninas, fiz aqui as 23 pontos altos, tá? Agora, vamos fazer diminuições. Aqui na frente, vamos fazer 12 diminuições, tá? Pra quem ainda não sabe fazer as diminuições, em pontos básicos eu ensinei certinho como fazer as diminuições. Então, eu vou fazer aqui. Ó, uma. É. Depois que eu fizer as 12 diminuições aqui, na frente, eu já vou fazer as 23, os 23 pontos altos novamente. E fechar na terceira correntinha. Eu vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, ó. Fiz aqui as 12 carreiras, aqui na parte da frente. O branco é meio ruim pra ele tá enxergando mesmo, tá, meninas? Ó. As 12 carreiras, não, perdão. As 12 diminuições aqui na parte da frente. E seguir fazendo aqui com os 23 pontos altos. Agora, nós vamos fazer... A próxima carreira também tem diminuição, tá? Então, nós vamos seguir aqui fazendo... Agora, essa carreira é em ponto baixo, tá? Então, eu faço uma correntinha e vou fazer aqui 21 pontos baixos, tá? Então, essa uma correntinha que eu fiz aqui, ela já conta. Então, um, dois... Três, eu vou fazer a minha aqui e já volto. Prontinho, meninas. Fiz aqui as 21 pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui dois meio ponto alto. Um meio ponto alto. Na próxima casinha, outro meio ponto alto. E agora, aqui, eu vou seguir fazendo diminuições em cima de diminuições. Se aqui tinha as 12 diminuições, e nós pegamos em duas em duas pra fazer diminuições. Então, tem que ter seis diminuições. Eu vou fazer o meu. Depois que eu fizer as seis diminuições, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Fiz aqui, ó. As seis diminuições, tá? Diminuição em cima de diminuição. Agora, eu vou seguir aqui fazendo um meio ponto alto. Igual do outro lado, tá? Um meio ponto alto. Na próxima casinha aqui, outro meio ponto alto. E sigo fazendo aqui os 21 pontos baixos, tá? Depois que eu fizer os 21 pontos baixos, eu vou fechar com um ponto baixíssimo dentro daquela primeira correntinha que fizemos lá no início. Eu vou fazer o meu aqui e volto pra continuar. Agora, eu vou fazer mais uma carreira, tá? Essa carreira também com diminuição. Então, eu inicio aqui uma correntinha, que equivale a um ponto baixo. E vou fazer uma sequência de 19 pontos baixos. Então, eu já conto aqui essa daqui. Uma. Duas, tá? Vou fazer os 19 pontos baixos aqui e volto pra continuar. Pronto, meninas. Fiz aqui os 19 pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Um meio ponto alto. No próximo, outro meio ponto alto. Tá? Em cima desses dois meio ponto alto aqui, eu vou fazer uma diminuição. Ó. Uma diminuição. Opa, pera aí, meninas. Fiz errado aqui. Só um pouquinho. Acabei pegando errado, tá? A diminuição. Agora tá certa. E em cima das diminuições, eu vou fazer diminuições. Se tinha seis, vão ficar três, tá? Então, opa. Então, eu vou fazer o meu aqui, as minhas três diminuições e volto. Bom, meninas. Eu fiz aqui as três diminuições em cima de diminuições. Mais aquelas diminuições que fizemos em cima dos dois meio ponto alto. Então, já temos um, dois, três, quatro diminuição. Aqui, eu vou fazer diminuição também, em cima daqueles dois meio ponto alto. Então, vai ficar com cinco diminuições, tá ok? Agora, eu sigo aqui fazendo um meio ponto alto. Próximo, outro meio ponto alto. E agora, aqui, eu sigo fazendo os 19 pontos baixos. Depois que fizer o último, fecha lá com um ponto baixíssimo dentro daquela primeira correntinha, tá ok? E, meninas, ó, fiz aqui, fechei, tá? Vamos fazer mais uma carreira. E essa carreira também vai ter uma diminuição, tá ok? Então, aqui, uma correntinha, que equivale a um ponto baixo. Vou fazer uma sequência de 17 pontos baixos, contando com essa aqui, a primeira, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui e volto pra continuar. Prontinho, meninas. Fiz aqui as 17 pontos baixos. Agora, aqui, eu vou fazer um meio ponto alto. Uma próxima casinha, outro meio ponto alto, tá? Em cima daqueles dois meio ponto alto aqui embaixo, vou fazer também uma diminuição, ó. Uma diminuição, tá? Em cima dessas diminuições aqui, dessas duas, eu vou fazer uma diminuição também. Ó, uma diminuição. E agora, vou fazer aqui, em cima dessa diminuição, um ponto alto, tá? Um ponto alto. Agora, aqui, em cima dessas duas diminuições, uma diminuição. E em cima desses dois meio ponto alto, vou fazer outra diminuição, tá? Agora, aqui, eu faço um meio ponto alto, outro meio ponto alto no próximo. E sigo fazendo aqui os 17 pontos baixos, tá, meninas? Essa diminuição aqui da parte da frente, eu fiz assim, porque não tinha como fazer diminuição em cima de diminuição. Como o número cinco é ímpar, né? Então, não tinha como fazer diminuição em cima de diminuição. Então, por isso que ficou assim, ó. Uma diminuição, outra diminuição, um ponto alto, uma diminuição, uma diminuição. Então, assim que ficou a frente, tá? Então, eu vou fazer os meus aqui 17 pontos baixos e fecho na primeira correntinha com ponto baixíssimo e volto pra continuar. Bom, meninas, eu fiz aqui... Bom, o certo não é arrematar. O certo não é fechar com ponto baixíssimo e sim arrematar. Então, eu vou cortar aqui minha linha. É, cheguei aqui no último. Vou pegar uma linha menor e vou arrematar. Ó, meu Deus, ó. E aqui na parte desse arremate, eu vou fazer como eu sempre faço, né? Aqui a correntinha e aqui a laçadinha do próximo de ponto baixo. Então, eu introduzo a agulha aqui, puxo meu fio aqui, né? Entro aqui, tento entrar nessa barriguinha do ponto baixo aqui e dentro. E puxo aqui pra dentro. E aí, eu arremato, né? E escondo o fio. E aí, aqui, ó, fica igual a laçadinha, tá vendo, ó? Ó, fica igual as laçadinhas quando você faz desse jeito aqui. A laçadinha que fica aqui, ele fica em cima da correntinha. Eu vou arrematar o meu aqui e volto. Pronto, arrematei. Agora, meninas, nós vamos fazer a parte aqui, ó, da orelhinha já, tá? As partes da orelhinha. Então, você vai localizar aqui, ó, os dois meio ponto alto. Aqui, ó, os dois meio ponto alto. Um, dois. Aí, você vai contar um, dois ponto baixo, tá vendo? Vai entrar na laçadinha de dentro. Não vai pegar as duas laçadinhas assim, não. Vai pegar só a laçadinha daqui de dentro, ó. Só a laçadinha daqui de dentro. Já estou com o fio preparado aqui. Vou puxar. Vou fazer duas correntinhas. Uma. Duas. Aqui, nesse caso, já equivale como se fosse um ponto baixo. Então, é aquele, meninas. Tem lugares que eu uso uma correntinha e tem lugares que eu uso duas, tá? No próximo aqui, você vai já pegar as duas laçadinhas e vai fazer um ponto baixo. Tá? Em cima dos dois meio ponto alto, você vai fazer um meio ponto alto. No próximo também, outro meio ponto alto, tá? Deixa eu tirar aqui. Agora, aqui em cima dessas duas diminuições, eu vou fazer o quê? Uma diminuição. Fiz aqui uma diminuição. E aí, vocês vão ver que aqui está o ponto alto. Em cima dele, eu vou fazer o quê? Um ponto alto também. Ó. Aí, no próximo aqui, eu vou fazer uma diminuição em cima das duas diminuições, né? Ó. A diminuição. Aqui, em cima dos dois meio ponto alto, um meio ponto alto. No próximo, outro meio ponto alto. Aí, aqui, um ponto baixo. E esse último ponto baixo, eu vou pegar só a laçadinha de dentro, tá? Vou deixar a laçadinha de fora. Aí, vai ficar assim. Deixa eu cortar esse fio aqui. Aí, vai ficar assim, ó. Eu sempre arrumo meus sapatinhos assim, ó. Eu apoio ele e passo os dois dedos lá dentro pra arrumar. E aí, ele vai ficar assim, essa parte da frente. Você vai virar o trabalho com a linha para fora, né? Deixa eu arrumar aqui. Vai virar o trabalho com a linha para fora. E vai voltar fazendo pontos baixos aqui em cima, ó. Tá? Aqui na primeira, em cima, um ponto baixo. Outro ponto baixo. E vai fazendo até chegar lá do outro lado. Vão ficar aqui no total... É... Onze pontos baixos, tá? Vou fazer o meu e volto. Pronto, meninas. Fiz aqui, tá? E fiz o ponto baixo dentro daquelas duas correntinhas. Vou virar o trabalho com a linha para fora. E agora, aqui, já vamos fazer a primeira olhinha, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis pontos baixos. Seis pontos baixos, tá? Fiz os seis pontos baixos. Viro o trabalho com a linha para fora. Dentro da primeira casinha, vamos fazer um aumento. Um. Dois. Um aumento de ponto baixo. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete pontos baixos. Opa. Sete pontos baixos. E eu trabalho com a linha para fora. Dentro da primeira casinha. Um. Dois. Fiz um aumento. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dois. Sete. Oito. 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 Oito pontos baixos. Agora, aqui, eu vou fazer uma sequência de cinco carreiras de ponto baixo. De oito, tá? Então, aqui, essa aqui eu não vou contar. Eu já vou contar a partir dessa daqui, pra não se perder. Tá? Essa aqui vai ser a primeira carreira de, de, das oito, tá bom? Ó. Opa. Essa vai ser a primeira carreira aqui, de oito, tá vendo? Eu fiz ponto sobre ponto. Vou contar aqui pra vocês verem, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não fiz aumento nem nada. Então, essa vai ser como se fosse a primeira. E agora, eu vou fazer mais quatro de ponto sobre ponto, tá? Com oito. Oito pontos baixos. Cinco carreiras, contando a partir dessa. Então, eu já fiz uma. Vou fazer mais duas, três, quatro, cinco. Aí, eu volto. Meninas, estou aqui já com as cinco carreirinhas, né? Com oito. Agora, eu vou trabalhar. Vamos trabalhar agora fazendo umas diminuições, tá? Pra orelhinha ficar pontudinha. Então, eu vou virar aqui o trabalho com a linha para fora. Vou fazer aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Fazendo as seis, você vai ver que vai sobrar uma casinha, duas casinhas. Então, eu vou fazer a diminuição de ponto baixo. Aqui, fiz uma diminuição. Viro o trabalho com a linha para fora. Faço aqui. Uma. Duas. 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 Três. Quatro. Cinco. E vocês vão ver que ficou. Uma. Duas. Faço aqui a diminuição. Viro o trabalho com a linha para fora. Agora, vou fazer mais uma diminuição nessa outra carreta. Então, uma. Duas. Três. Quatro. Aí, vocês vão ver que ficou. Uma. Duas. Faz aqui também a diminuição. Viro o trabalho com a linha para fora. Agora, faz uma, duas, três, outra diminuição, ó. Ficou duas casinhas, né? Outra diminuição. Então, você sempre cuida aqui no finalzinho para ficar duas casinhas, tá? Viro aqui o trabalho. Um. Dois. Uma, duas casinhas, outra diminuição. Agora, se vocês contarem, ficou aqui, ó. Uma, duas, três casinhas. Vamos parar de fazer a diminuição. Vamos virar o trabalho com a linha para fora. Vamos fazer aqui. Um. Dois. Três. Tá? Ó. Três pontos baixos. Agora, aqui, eu viro o trabalho com a linha para fora. Faço... Opa! Meu Deus! Um ponto baixo. Um, dois. Uma diminuição, tá? Ó. Uma diminuição. Viro o trabalho. Faço aqui um ponto baixo. E aqui no próximo. Entro aqui e faço o que aqui? Um ponto baixíssimo, tá? Ó. Um ponto baixíssimo. Corto. E arremato. Ó. Já está pronta a primeira orelhinha. Tá? Vou arrematar o meu aqui e volto para fazer aqui o outro lado. Meninas, arrematei. Aí, fica assim, ó. A orelhinha. Vamos fazer aqui a orelhinha do outro lado. Tá? Então, aqui, meninas. Ó. Eu vou introduzir a agulha aqui. Onde eu fiz aquele último ponto baixo, tá? Então, eu introduzo aqui a agulha. Já estou aqui com a laçadinha. Vou fazer o quê? Duas correntinhas. Uma. Duas. Vem aqui no próximo. Um ponto baixo. Opa. Três. Quatro. Cinco. E seis. Bom, meninas. Por que que eu comecei lá? Para poder ficar com seis aqui também, né? São onze. Então, onze dividido por dois dava cinco e meio. Então, por isso que eu coloquei, né? Fiz seis e vim aqui. Aí, peguei no mesmo lugar e fiz seis, tá? Então, agora aqui eu já posso cortar a linha. Mas, caso eu queira adaptar isso, essa orelhinha em outro sapatinho. Não tem exatamente, vamos supor aí, onze pontos. Essa linguinha. Você adapta. Você faz a orelhinha adaptando, entendeu? E aí, você vai se adaptando para ver como que fica. Às vezes, pode ficar um pouquinho mais fininha, né? Ou mais larga. Mas aí, você vai se adaptando aqui na hora de colocar as diminuições e os aumentos. Então, aí, aqui a orelhinha desse lado aqui vai ser a mesma coisa, tá? Então, eu viro aqui o trabalho com a linha para fora. Faço aqui o aumento, né? Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dentro das duas correntinhas aqui. Sete. Viro o trabalho com a linha para fora. Um aumento. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E aqui. Oito. Né? Fiz aqui. Já tenho oito pontos baixos. Agora, eu vou seguir fazendo uma sequência de cinco carreiras só com oito pontos baixos, né? Então, essa aqui já vai ser a primeira. Ó, deixa eu contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Aí, quando eu já tiver com essas cinco aqui, eu volto pra gente continuar. Então, menina, eu já fiz aqui as cinco carreiras, né? Com os oito. Agora, eu vou fazer as partes da diminuição. Então, um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Viro o trabalho com a linha para fora. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Uma, duas. A diminuição. Viro o trabalho com a linha para fora. Uma. Duas. Três. Quatro. Uma, duas. A diminuição. Viro o trabalho. Uma. Duas. Três. Outra diminuição. Uma. Duas. Um. Aqui, outra diminuição, tá? Então, aqui já cheguei, já fiquei com três casinhas. Uma, duas, três, tá? Agora, eu vou virar o trabalho com a linha para fora, né? Vou fazer um, dois, três pontos baixos. Não fiz diminuição aqui, né? Então, agora eu viro o trabalho com a linha para fora, vou fazer um ponto baixo, uma diminuição, tá? É isso mesmo. Agora, eu viro o trabalho aqui, faço um ponto baixo e aqui, ó, um ponto baixíssimo e arremato, tá ok? Vou arrematar o meu aqui e volto para a gente continuar. Pronto, meninas, é normal, tá? Se perder quando tá fazendo. E aí, a gente tem que voltar para conferir lá e ver como ficou. Bom, meninas, ó como está ficando o sapatinho. Olha aqui a orelhinha, gente. Que gracinha, né? Bom, agora é o que eu falei no início do vídeo. Se você tem aquela linha que ela é bem fofinha, né? Você já pode tá passando aqui ela, tá? Porque ainda tá, vamos dizer, não fez a parte de trás. Fica mais fácil pra tá passando em volta aqui aquela, fazendo os pontos com aquela linha fofinha, né? Eu não sei o nome, pedi pra deixarem aí no comentário. Você que sabe. Então, vamos guardar as orelhinhas aqui pra baixo pra não atrapalhar a gente, né? Já peguei aqui a minha linha com a laçadinha. Agora, vamos localizar aqui aonde tá aquela laçadinha que deixamos, ó. Tá aqui, ó. Então, eu vou iniciar por aqui, fazendo três correntinhas, tá? Uma, duas, três. Ela já equivale como se fosse a um ponto alto. E aí, eu já venho aqui no próximo fazendo pontos altos, né? Pegando as duas laçadinhas normalmente, tá? Então, eu vou fazendo aqui pontos altos. Até chegar lá do outro lado. E também, eu vou tá pegando a laçadinha lá do outro lado. Quando chegar lá, eu volto pra que a gente faça junto. Pronto, ó. Cheguei aqui, né? E aqui está a laçadinha, ó. Então, eu vou fazer aqui o ponto baixo. Ponto alto, perdão. Agora, eu viro o trabalho com a linha para fora. E volto aqui fazendo o quê? Ponto baixo, tá? Vou fazendo pontos baixos até chegar lá do outro lado, tá? Aqui na última das três correntinhas e volto. Prontinho, meninas. Cheguei aqui no final, tá? Com a carreira de ponto baixo. Agora, aqui no acabamento, eu vou fazer o ponto ondinha. Que eu aprendi lá no canal da Luartes, né? Fiz até no sapatinho de elastex. E aí, eu coloquei ele aqui também pra fazer um acabamento diferenciado bem bonitinho, tá? Então, eu vou estar mostrando aqui pra vocês. É, pra quem não conhece, no canal da Luartes tem maravilhosos sapatinhos também lá. Coisa mais gracinha, tá? Então, aqui eu vou virar o trabalho aqui com a linha para fora, né? Vou vir nesse ponto, nesse primeiro aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. No primeiro. Fiz um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, venho no próximo. Um ponto baixíssimo. Uma correntinha. 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 Um ponto baixíssimo. E aí, a Yara trompa na câmera. E aí, vocês vão fazendo esse acabamento até chegar aqui no final. E aí, pode cortar e arrematar, tá? Que vamos voltar pra tá fazendo a parte do acabamento no sapatinho. Prontinho, meninas, ó. Terminei aqui, tá? Ó, arrematei. Aí, ficou assim um pontondinho. Agora, vamos moldar esse sapatinho, tá? Vamos moldar ele. Bom, meninas. Yara, será que eu consigo colocar essa orelhinha no sapatinho lastex? Bom, vou deixar aí um desafio pra vocês usarem a criatividade de vocês. Creio eu que dá sim. Olha eu viajando, peguei a cola de silicone, não sei pra quê. Sendo que é pra pegar a misturinha para moldar. Eu acho que dá pra colocar sim, né, meninas? Mas é só vocês usarem a criatividade de vocês aí, né? E dá pra pôr sim, acho que no sapatinho de customizar, no sapatinho lastex. Creio eu que dá pra colocar a orelhinha aqui sim, né? E aí, é isso. Vou aqui umedecer o meu sapatinho, moldar e volto. Então, aqui ó, o primeiro lugar que eu moldo, né, é as partes da solinha aqui, ó. Deixo ela bem certinha com a palmilhinha lá dentro, tá? Aí, ó, já ajuda a deixar retinho. Depois eu venho moldando aqui. Dou uma leve puxadinha assim, só pros pontos se alinharem, né? Pra dar uma alinhadazinha. A parte da frente, eu sempre digo que eu coloco os dois dedos, apoio na palma da mão e venho arrumando aqui com os dois dedos aqui dentro, né, ó. E aí, agora eu vou deixar secar. Eu coloco, quando eu tô com pressa, eu coloco lá no sol, coloco um paninho, coloco no sol e deixo secar. Como ele só tá úmido, né, ele seca rapidão. E aí, eu vou deixar esse aqui secando lá, né, porque o outro já tá pronto e não dá pra mostrar. Vou deixar ele secando e volto pra gente fazer a parte do acabamento. Meninas, tá aqui, já tá sequinho, né? Agora, a pelucinha, meninas, eu cortei aí aproximadamente, vamos dizer aí, uns 30 centímetros. Porque, ó, tá aqui, né, e ele deu aqui, mais ou menos no 28. Isso aqui vai dar, ainda vai sobrar um pedacinho. E cortei ele com uma largura aí de aproximadamente, ó, um e meio, tá? Aproximadamente um e meio de largura. Eu cortei. E agora, vamos colar essa pelucinha na orelhinha. Com cola de silicone, tá? Cola de silicone, cola fria, olha, a embalagem já tá bem velhinha. Mas essa cola aqui dura. Eu comprei ela, ó, de 250 ml e dura pra caceta. Então, vamos lá. Eu vou dar uma leve dobradinha aqui, assim, pra não me atrapalhar, tá? Na hora de tá colando. Ó, leve dobradinha. E agora, eu vou passar aqui cola de silicone, ó. Tanto na frente como atrás, só nas beiradinhas. Deixa a cola descer aqui, né? Só nas beiradinhas. Ó. Opa. Deixa eu achar um jeito aqui de passar e não trompar. Ó, só nas bordinhas eu vou passar aqui. Vou passar até lá na pontinha, tá? Ó. Na frente. E atrás também, ó. Passei. Na orelhinha. Agora, eu vou pegar aqui... A pelucinha. E vou colar. Ó, porque eu vou colar assim, ó. Dobrada, tá? Já. Eu já vou meio que ir dobrando ela pra facilitar. Então, eu vou colar aqui na parte de baixo. E aí, ó. Você cuidado, tá? Pra não sujar a pelucinha de cola. Ó. Eu tô encostando a parte do crochê aqui no tecido da pelucinha, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Tá vendo? Assim. Ó. Então, encostei bem aqui. Deixa eu encostar mais. Agora, encostou. Tá? Ó. Colei. Já tá colado um lado. Agora, vamos colar o outro. Então, passa a cola de silicone aqui também. Eita! Pra mim é difícil aqui, tá, meninas? Tá trabalhando por causa do espaço da câmera. Passa a cola aqui também, ó. Na parte de trás. Aí, você confere aqui se ficou bem coladinho, tá? Se não ficou a parte de trás, passa um pouquinho mais de cola. Aqui, meninas, como vamos fazer pra dobrar isso aqui na hora de forpor, né? A pelucinha. Então, você vai segurar aqui na pontinha da orelha. Tá vendo? Na pontinha da orelha, olha lá como é que tá. Assim. E vai dobrar pra baixo, ó. Vai dobrar pra baixo assim, ó. Ó. Eu vou mostrar aqui depois, sem tá na orelhinha, como que é. E colei. Ó. Colei aqui, ó. Tô sujando meu dedo de cola e limpo. Então, cola até lá embaixo, bem, ó. Ó. E aqui, vocês vão ver que vai ficar tipo assim, ó. Não dá pra ver muito bem assim, né? Sem a parte da cola. Então, nós vamos passar a cola aqui. Tá, ó. Vai passar a cola aqui. E vai colar. Essa parte de trás. Na parte da frente, a mesma coisa. Também ficou aqui, ó. Sem colar. Tá vendo? Vai dar um pinguinho de cola aqui. E vai colar lá. Eu vou mostrar aqui agora pra vocês. Pera aí. Quando for na hora de pôr lá na pontinha, você vai... Ela vai tá dobrada assim, né? Então, você vai só... Vamos supor, aqui a pontinha. Você vai dobrar ela assim, ó. Ó. E vai descer. Entendeu? Ó. Você segura lá pra apoiar você. Aí, você vai dobrar ela pra baixo. Vai apertar aqui em cima, né? Pra poder dobrar. E vai descer dobrando. Tá ok? Então, agora aqui na próxima orelhinha, eu não vou cortar daqui mesmo. Eu já vou subir aqui pra outra orelhinha. Se você sentir dificuldade, você pode cortar aqui, né? Pra colar novamente. Então, eu vou passar a cola aqui. Tá tudo cheio de pelúcia a ponta da cola, da minha cola. Aqui na parte de trás também. Tirar a cola da mão, né, menina? Senão, a pelucinha cola tudo. E aí, eu venho aqui até aqui embaixo. Arruma a pelucinha aqui embaixo também. E subo aqui. Colando. Ó. Viu? Faz com calma, tá? O segredo é fazer com calma. Bastante atenção. Pra você não fazer uma coisa... Aí, com pressa. Ai, eu vou fazer logo. Com pressa. Pra mostrar pras clientes. Pras clientes. Não. Faz com calma. Pra sair bem perfeitinho. Então, agora aqui de novo. A parte de dobrar. Pra fazer a orelhinha. Aqui, ó. Já dá pra você... No caso, medir. Se quiser já cortar, tá? Eu cortei por último. Depois que eu terminei de colar. Deixa eu dobrar aqui pra não... Sujar de cola. Então, vou passar a cola aqui. Vocês me desculpem toda vez quando eu trompo na câmera. É por causa do espaço aqui que é pequeno, tá, meninas? Ó. Passei aqui na frente. Passa atrás. Segura a pelucinha pra ela não pegar na cola. Tá? Passa aqui. E agora vem aquela parte do dobrar. Então, eu seguro aqui na pontinha. E dobro. Né? Ó. Eu tô dobrando. Pra colar. E agora aqui. Vou cortar aqui, tá? Cortei ali, tá, meninas? Ó. Colei, cortei. E agora vamos passar cola aqui nessa parte, né? Da parte aqui. Ó. Passa cola. Pra colar. A parte de trás da orelhinha. É trabalhoso? É trabalhoso? Mas fica lindo. Passa aqui também o pinguinho de cola. E aperta bem pra deixar bem a pontinha. Aparecendo, né? Ó. E colei. E agora eu vou arrumar ele. Bom, deu uma amassadinha no sapatinho, mas eu vou arrumar ele aqui, né? Ó. Bem arrumadinho. Aí, como você já tá com a cola de silicone... Não, pera. Pera ainda. Tem uma dica aqui pra dar pra vocês aqui. Aí, meninas, ó. Vai ficar assim. Mas as orelhinhas vai acabar arrumando quando você passar o cadacinho. Aí, ela acaba arrumando e ficando assim. Ó. Aqui eu vou dar uma dica pra vocês. Você pode pegar o cordão, passar por aqui entre esses pontos altos aqui, ó. Né? Passar todo ele aqui e pôr pra amarrar aqui na parte da frente. Né? Se caso não quiser fazer assim com o cadacinho. Você pode tá passando o cordãozinho todo aqui em volta. Né? Pulando de dois em dois, de três em três. E tá colocando pra amarrar aqui na parte da frente. Vai ficar a coisa mais lindinha também. Eu não tenho nenhum cadacinho pronto aqui pra tá mostrando pra vocês. Entende? Mas, pera aí. Só um pouquinho. Aqui, meninas. Eu achei um cordãozinho aqui que ele veio de... Num recebidos de presente que eu ganhei de uma seguidora, né? Então, mas só que na pontinha ele tem uma pérolazinha. Olha que bonitinho. Então, dá até pra você pôr umas pérolazinha na pontinha. Deixa eu ver se eu consigo desatar aqui esse nozinho. Aí, eu acabei cortando. Não consegui desatar o nó. Não queria cortar, mas tá bom. Aí, eu... Quando eu vou passar os cordãozinhos assim, eu sempre procuro localizar o meio aqui da parte de trás, né? Aqui é onde eu sempre subo com a correntinha e os dois. Então, eu subo assim, ó. Porque daí eu sei que é o meio, né? Aí, eu vou puxar aqui. E vou passar aqui. Eu vou passar o meu aqui e volto pra mostrar pra vocês como vai ficar. O que vocês acham, tá ok? Olha, meninas. Pulei de dois em dois, tá? Eu gosto de deixar assim pra passar por cima desse jeito na hora de amarrar. Mas aí, fica a critério de vocês. Pulei de dois em dois. Aí, sobrou até três aqui. E três aqui. Mas se você quiser passar aqui por cima pra amarrar, tudo bem. Eu prefiro assim, tá? Aí, eu vou puxar aqui, né? Pra dar uma ajustadinha. E vou amarrar eles aqui. Deixa eu ver. O bom de você fazer esse cordãozinho, que eu acabei gostando, é que... Como ele é um sapatinho unissex, o cordãozinho pode aí, ó. Deixar um efeito que é pra menina. E se você colocar o cordãozinho azul, vai ficar pra menino, né? Ou põe cordãozinho de qualquer cor que você quiser. Ó, é claro. O cordãozinho tem que ser um pouco maior que esse aqui pra dar um acaimento, ó. Pode ser do tamanho do cadastro que eu ensino fazer no canal. Aí, você vai arrumar aqui, ó. Vai terminar de arrumar ele bem bonitinho. As orelhinhas. Com certeza, esse aqui vai ficar uma gracinha no pezinho do bebê, né? Vai ficar uma gracinha. Eu já estou curiosa pra ver no pezinho de algum bebê. Ó, é óbvio que esse lacinho aqui não deu acabamento, né? Não deu um acabamento legalzinho. Mas aí, depois que você colocar bonitinho, né? Arrumar a orelhinha, ó. Vai ficar assim. Que eu vou tirar aqui e vou passar o cadastro. Pronto, meninas. Tirei o cordão. Agora, eu vou passar o cadastro, né? O cadastro eu passo aqui, ó. De fora para dentro, pulei duas casinhas, tá? Aí, eu venho aqui do outro lado também. De fora para dentro, pula duas casinhas. Não, dois pontos altos, né? E aí, meço. E aí, você amarra aquele laço bem bonito. Vou amarrar aqui. Esse laço aqui, eu sempre faço e desmancho várias vezes. Porque eu gosto que ele fique bem certinho, né? Com as laçadinhas bem certinho. Então, eu acabo desmanchando várias vezes, fazendo várias vezes. Até ele ficar um laço de cadastro bem bonitinho para tirar foto. Aqui, já acertei de primeira. Aí, aperto bem, ó. Já acertei de primeira, né? Para ele ficar bem armadinho, assim. Nas fotos. E agora aqui, eu ajeito, ó. Termino aquela ajeitadinha. E pego a etiqueta. Eu colo com cola de silicone. As meninas sempre me perguntam com o que eu colo a minha etiqueta. Com cola de silicone, tá? Passo aqui nela. Eu acho que fazer o sapatinho em si, né, meninas? É rápido. O que demora é a parte do acabamento. A minha cola agora não quer descer. Mas, olha. Eu estou apaixonada, mano. De paixão esse sapatinho. Não vejo a hora de estar o bebê usando esse sapatinho. Para a cliente me mandar foto. A minha cola não desce. Pronto, ó. Desceu. Agora, eu passo aqui a cola de silicone nela, né? Na parte de trás. E eu utilizo uma pinça, velho, que eu tenho. Para me auxiliar na hora de colar lá, tá? Para mim não estar sujando os dedos, as coisas, tudo. E vou colar aqui, ó. Ó lá. Na parte de trás aqui do sapatinho, ó. A minha etiquetinha com as etiquetas. Gente, olha. Estou apaixonada por esse sapatinho. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E... Gostado. E façam. Vocês fizerem post no meu grupo do Facebook. Aprendendo crochê com a linha nascimento. É, meninas. Ele não vai caber em pé dentro da caixinha de acetato. Caso você for pôr. Então, você vai estar colocando ele desse jeito aqui. Tá? Deitado assim. Eu vou depois estar postando foto lá no meu Instagram. Né? No meu grupo do Facebook. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem. Fazer esse modelinho. Posto no meu grupo do Facebook. Aprendendo crochê com a linha nascimento. Que eu já estou louca. Querendo ver o modelinho de vocês, tá? Botinha coelhinho. Beijos, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.